Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital do Digio, conta de pagamentos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Digio lançou sua conta digital, está em teste beta, eles estão testando junto aos seus clientes escolhidos a dedo para testar a conta digital, a nova conta de pagamentos do Digio. O Digio é um banco, praticamente podemos dizer assim que é um banco digital, mas é uma conta de pagamento como outras fintechs tem aí no Brasil. É uma conta onde você pode fazer pagamento, transferência, fazer recarga, depósito. Por enquanto, são alguns dos produtos que você pode fazer com a conta do Digio. No entanto, tem um contrato que vocês deveriam ler, a gente acaba não lendo o contrato, mas um pedacinho do contrato eu vou trazer para vocês aqui no nosso vídeo para vocês ficarem cientes das cláusulas importantes do cartão da conta digital do Digio. Com a conta digital do Digio, você pode pagar a fatura do seu cartão diretamente na conta do Digio e o limite é estabelecido na hora para vocês, tá bom? Você pode fazer saque sem precisar utilizar o cartão, então você pode ir no caixa eletrônico e fazer saque sem precisar levar o cartão do Digio, tá bom? Então, geração de boletos, transferências entre Digio Contas na hora, tá? Transferência para outros bancos, você pode fazer também. Pagamento de contas de consumo com o saldo do Digio Contas, compras na função débito, você pode também, e rendimento do saldo disponível. Então, dinheiro parado na conta do Digio terá rendimentos também. É uma conta nova, tem poucas funcionalidades, como vocês viram aqui comigo, mas logo, logo terá outras novidades, como recarga, você poderá fazer outras operações de uma conta digital, como acontece aí no mercado com a Sintex, né? O Digio começou agora, está testando a sua conta, pode ser que a conta do Digio também passe pela mesma forma que aconteceu com o Nubank, liberando para todo mundo, ter um cartão de crédito ou não, eles podem também migrar para esse modelo aí igual do Nubank, porque o Digio é um concorrente do Nubank. Está bem distante do Nubank, logicamente, mas é um concorrente aí, tá certo? Sabem que o Digio, as empresas controladoras, é o Banco do Brasil e o Bradesco, tá? Então, são os dois grandes bancos fortes junto ao Digio aí. Vamos ver o pequeno contrato. Eu quero que vocês observem aqui a cláusula 7.6 do contrato do Digio, onde apresenta a seguinte informação. O Digio poderá encerrar sua conta a qualquer momento nos seguintes casos. Utilização em desconformidade com as políticas e termos firmados com o Digio. A conta fique inativa por mais de 12 meses consecutivos. Por ordem de autoridade judicial ou administrativa. Inconsistência nas informações e documentos fornecidos pelo usuário. Movimentação de valores fundamentada em atos ilícitos. Falecimento, interdição judicial ou insolvência do usuário. Práticas julgadas irregulares pelo Digio, envolvendo a utilização dos seus produtos e ou serviços pelo usuário. Então, eu quis ler pra vocês esse pequeno trecho do contrato, a cláusula 7.6, onde informa que o Digio pode encerrar a conta por desinteresse comercial ou encerrar a conta por esses motivos que aqui no contrato está bem mencionado. Atos ilícitos, movimentações suspeitas, que é aquelas transferências, tira e coloca, tira e coloca de outras contas digitais, como vem acontecendo com outros bancos. Então, tome muito cuidado pra você não cair nessa armadilha, nessa malha fina. Use a conta consciente, trabalhe a conta direitinho pra que você tenha aí bons relacionamentos com a instituição, caso você seja um desses clientes escolhidos para usar a conta digital do Digio. Logicamente que após a liberação da conta digital no sistema beta pra esses clientes, o Digio vai liberar para os demais clientes também da sua plataforma, né? E assim o cliente poderá ter uma conta digital e também um cartão de crédito do Digio, débito e crédito, tá bom? Tá aí pra vocês a nova conta digital do Digio, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!